Já está preso na casa de prisão provisória de Palmas o suspeito do homicídio contra o professor Vânio Barbosa Aquino. A prisão de JBS de 38 anos foi efetuada na tarde da última sexta-feira por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O suspeito foi ouvido e passou pelo exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Palmas. Segundo a polícia, o suspeito mantinha um relacionamento afetivo com a vítima e que o motivo para o crime teria sido a cobrança de uma dívida no valor de R$ 600. O suspeito negou o relacionamento, mas admitiu que estava cobrando uma dívida do professor. Não, não tinha relacionamento nenhum não. Eu só fui para receber um dinheiro dele lá, que ele me devia, pegou emprestado e aí não queríamos pagar. E aí nós foi lá, luta, luta lá e acabou acontecendo. Não, não tem nada sexual não. O negócio é só que eu fui lá receber meu dinheiro. E aí ele veio com agressão comigo, furou no meu braço aqui, queria me furar e aí eu já sou furado. E levar uma rota furada ainda e eu ia morrer. Eu tinha emprestado para ele o dinheiro, ele me pediu emprestado. Ele me pediu R$ 400, só me pagar R$ 600. Conforme o delegado Guido Camilo, a polícia chegou até o suspeito porque ele estaria comercializando objetos retirados da residência da vítima. A partir disso, chegou-se a receptadores. Depois que ele matou o Vânio, ele levou a televisão, o ventilador e alguns outros itens da casa da vítima. E a partir daí nós conseguimos descobrir onde que estavam esses objetos. O nosso pessoal foi até o local e chegando no local, o receptador dos objetos, que é o Antônio Carlos, disse que quem havia entregado os objetos para ele havia sido o João Nilson. Aí nisso nós chegamos no João Nilson. Com os receptadores foram encontrados objetos da casa da vítima, sendo um ventilador, uma mala de viagem, uma churrasqueira elétrica e um televisor.